Obrigada mais uma vez, viu, Roger? Se não fosse por você, eu tinha apanhado muito mais. Vê se tem juiz agora, né, velho? Você é muito criança, vai com calma. Se você quer a minha opinião, eu acho que você agiu muito errado com aquele cara. Ele também não tinha o direito de bater, claro. Mas, velho, procura... Procura descobrir o que está errado com você, viu? É o meu temperamento, Roger. Será? É, eu sou muito agressiva. Bel, analisa o teu comportamento. Você agride, provoca, machuca, atraiçoa. O que está errado em você que... você ainda não pode viver numa boa com as outras pessoas, hein, Bel? Não sei. Vê se descobre, tá? Tchau, Roger. Tchau. Pois é, Tio Romão. Eu tinha certeza que tinha ainda um pedaço de camambera aqui. Eu acho que o Zezinho vai ficar com ela de ladinho aqui. Ratos. É, Zezinho e Calito andaram aqui passeando pela beca. Você está preocupado, Tito? O que é que é? Bom. Ah, Santuza. Santuza agora resolveu ir para o Rio porque vai... vai comprar um... comprar, não. Alugar um apartamento. Que é até o canto dela, o apartamento onde ela possa... Bom, tá mesmo na hora, né? Eleição não é depois da manhã? Ah, sim, mas exatamente por isso. Deve esperar, com o tempo. Não precisava essa coisa assim, sair correndo pra procurar um apartamento no Rio de Janeiro. Não, mas peraí, houve uma combinação entre vocês dois antes da eleição, não é? Você ganhando ou perdendo, ela ia embora, não é? É, tinha uma mão mais... Bom, você ouviu como ela saiu? Você ouviu? Sim, eu ouviu. Agora, todo dia, vai na loja da Dona Grace, compra roupa, se emperequeta toda, joia, não sei o quê, toda chique, vai pro Rio de Janeiro pra procurar um apartamento toda chique, assim, como se fosse aonde. Mas ela tá fazendo exatamente aquilo que você sempre pediu pra ela fazer. Ué, você não vivia reclamando que cabelo mal feito, você não se penteia, se ajeita, isso é roupa que se use, se enfeita, você não vivia pedindo, isso é? É, é, mas tudo tem limite, não precisava ser, sei, 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 realmente ela tá irreconhecível agora. Mas sabe, Tito, sabe o que que eu tô sentindo? Que em tudo isso aí existe uma pontinha de ciúme. Hum? Diz pra mim, tem não? Hein? Eu tenho impressa que o queijo tá... Anda logo, entrega o tesouro. Não entrega, o tesouro é meu. Eu vou dar três minutos pra você entregar, hein? Não adianta, eu não vou entregar, eu vou chamar o Tarzan. Seu monô, é o Zorro. Ah, é verdade, eu me enganei, vou chamar o Zorro. Tá bom, agora o senhor tem que pegar o cavalo e pode. Agora pega o cavalo, o cavalo. Tá bom, o que foi, seu monô? Ah, seu coração? Foi nada, não. Faz o seguinte, vai lá na cozinha, traz um pouco d'água pra mim, porque o xerife cansou. Sim, senhor. É. Tchau, tchau, tchau. Tá melhor? É que eu não tô muito acostumado a andar a cavalo, né? Ih, a porta ficou aberta. Que porta? A porta do quadro, senhor. Ih, então acho bom fechar, que de repente a frosina pode aparecer e daí dá... Que porta do quadro, que de repente a frosina pode aparecer e aí dá... Que porta do quadro, que de repente a frosina pode aparecer e aí dá... Que porta do quadro, que de repente a frosina pode aparecer e aí dá... Obrigado.